Legal. A lane é horrível. Olha isso. Caralho, que lane é horrível. Jogar contra, cara. Meu Deus do céu. Pega o nível 2 e puxa ela. Cara, esse daqui tem muito cara de script. Vai pro reto. É muito cara de script, mané. Fica só de olho aí. Cara, é muito comum. É Ashe sem skin de script. É muito comum. Tenta puxar ela. Agora já pode puxar já. Pode puxar. Pode puxar. Mano, tem certeza que é script. Tem certeza. Tem certeza. O moleque é script. O moleque é challenger. Tenta gravar. Tenta puxar. Aham. É script. Que não arremata ele, hein. Não arremata no Lulú. É script essa porra. É script. É script. É script. É script. Acho que é script também. Fiquei pelando ele. Ah, não. Não é possível. Não, é script essa porra. Sem skin ainda. Jogando de Ashe. Tem gente com o Lulú do lado. Puxa, puxa. Tem que puxar. Puxa o bagulho. Pode puxar. Meu Deus. É muito script, mano. Aí, vamos só esperar e dar FF pra forrar. Então, pessoal. Era certeza que era script. Porque depois eu fui ver o perfil. Não tinha partida nenhuma. Não tinha partida. A gente tinha partida no histórico. Mas era nível 40. Não tinha ranqueada. Tá acontecendo muito isso no Lulzinha. Do pessoal, tipo, comprar uma conta. Por 10 reais, 20 reais. Será no mercado livre. No LX, essas paradas. E aí, põe script. Tem gente que tem dinheiro, né? Então, acontece muito isso. Tá bem normal. Então, cara. Se estiver jogando normal game. Tá valendo nada. E tu encontrar um maluco assim, de início, mecanizado. Mas tem que ter consciência. Às vezes pode ser choro teu. Mas sabe que tá mecanizado assim, sem skin ainda. Conta nova. Toma cuidado. Tem que farmar os donos. Esquece não. Porque senão, tu não vai conseguir destacar teu bagulho. O Twitch pode vir em vezê, Braus. Ah? Não conectou, não. Agora tu pega com a tapa. Com esse hitzinho aí que tu tem. Ah! Ah, que isso. Para. De novo, tu vai fazer o seguinte. Tu vai tentar gravar os caras. Porque eu vou te tacar minha passiva. Na alma que tu puxar, tá ligado? O bagulho que tu puxar. Fica spamando puxar, mané. Opa. Deixa que eu bato. Deixa que eu bato. Senão vai causar... Ah, senão. Peguei o bagulho. Peguei a passiva. Peguei. Nossa senhora. Vou te tacar nele. Só recua. Sossego, meu. Tá morto. Boa. O problema era eu mesmo no boss. Não era não, meu amigo. Não era não, meu amigo. Não era não. Não era não. Era eu. Era eu na jungle. Não. 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 Não era não, meu amigo. Não. O Daniel. O Daniel, ele deu mole pra caralho. Pô, chegou da raiva. Começou com o Q. Aqui dali ferrou a lane dele pra jungle dele pra cacete. Timo, bora pegar esse otário aí. Vai, Timo. Chegando. Que dano que dano que dano que ele tomou, filho. Que dano. Vai carregar o quebra-crofrish. Caraca, mano. Não. Que coisa feia, filho. Meia hora de dando batendo o cara. Vou gankar mais ninguém, não. Opa, boa. Que vieram. Ai, quase. Eu preciso de ataque speed, mano. Papo reto. Vem. Olha o Graves. Ah, mais um hit. Tu viu como é que dá dando pra cacete? Foi um ataque básico, filho, foi metade da vida do cara. Você tá chibatando ele. É, ele veio pra cima, flechou. Tá me vendo, tá? Vai, Alem. Vai. Rapaz, eu tava batendo no fake teu, mané, que tu criou ali. Eu fui dar o exaust nele e apagoar as luzes aqui. E eu vou nele, hein? Nossa. Ah, isso aí me pegou aqui. Oh, matei ainda. Dive. Desaust, né? Porra dão só, filho. Eita, tefeu os caralho aqui na botlane. Comendo as boas. Ai, eu não consigo ajudar. Ah, ó, o Lux foi pra aí também. Pinstor, pinstor. Caralho. Perimenta, mexer com o Lula. Não. Mano. Pode virar, vira nele. Tô sem o E. Ult, ult, ult. Desaust, quero que fugir. Caralho. O que é isso, mané? O que é isso? Vai. Vai de mim. O nosso time. Boa, time. Um pequenininho, parece um Minion no meio dos caras. Tô indo, tô indo. Vai, vai, vai. Consegui, consigo, consigo, consigo ajudar aqui. O sonho, tô aqui ninho. Toma. Ótimo, ótimo. Tô indo, ótimo. Leva o Mid, leva o Mid que eu matou ele, leva o Mid que eu matou ele. Ah, trapelou. Isso aí é o bichão. Tá maluco. É de milhares. Nossa, corta a cura. Ele deu um cake, que louco. Olha isso aí atrás, rapaziada. Vou bater daqui, vai. Vou te ajudar. Ah, tô sem mana, por quê? Caralho, quase, mano. Caralho, que isso? Não saiu, meu, é. Tô chegando, seu. Peguei? Consegui fugir, não. Só vou bater. Eu vou bater demais. Double kill. Matou. Tirou, sacou. Rapaz, eu bati demais. O boneco é muito roubado. Barão, 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 Daniel, barão, Daniel, vem. Eu tenho dois itens, tô tendo, cani, bandando, rimando. Olha o Graves, pulei e rola. Ai, que medo. Aham, tá morrendo de medo. Bora. Caraca, confiança zero em mim. Isso aí. Eu tô indo pro dragão já, hein. Tô descendo. Pegando. Olha os cocôs, filho. Olha os cocôs, filho. Olha os cocôs, filho. Tampou ali. Tampou a passagem, ele. Flechei pra cá, não foi zero. Fiquei. Vai, 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 vai. Penta não é não, mas... Vai, 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 vai. Enterra ela. Ai. Respeita, p... Respeita, p... Admiro muito quem sabe jogar de dares, mano. Porque esse boneco aqui também é estúpido. Nós ganhando aquele 3x2 do boss, porque eu sou esse boneco mais roboto. Top, mano. Roubou field agora. E é isso. Já meti já um corta-cura pros dois. Pros três, na real. Até isso daqui também conta. Mas tem que estar aqui básico em mim. Tá vendo aqui. Aí, ele aí. Olha ele aí. Só pular. Graves tá aí. Tá geral aqui, mano. Tá geral aqui. Só vem. Eu e a Aryd chegando. Boa, cara. O que é isso? Ola, Deus. Apertou o R com medo. Pular, pular. Mano, eu dei... Eu dei um R muito bonito no autobox pra poder fugir da morte. Eu dei um R no autobox pra poder fugir da morte, mano. Deram FF. Caralho, muito dano, mano. Olha que eu destaquei tudo ali no autobox, cara. Que isso? Queria muito saber jogar de da Aryd, mano.